Eu cheguei em 85 na Penha e lá comecei a morar, pegamos um terreno lá, começamos a construir e tudo sei o que, e teve um lugar assim que eu comecei a namorar com ele pra caramba, que é o Mercadão Municipal da Penha, que ele corresponde pra nós lá na Penha como se fosse esse mercado municipal que nós temos ali no Parque Dão Pedro, que todo mundo vem de fora pra comer aquele sanduíche grandão de... ó, já tô falando num outro lugar, né? De mortadela e tudo, não sei o que. Porque lá na Penha tem o Mercadão da Penha que tem um bom vinho, eu adoro um bom vinho. Eu nunca fui bom de cachaça, de tudo, de cerveja, pra mim é água, eu bebo, não sinto nada, né? A não ser lá fora aquela cerveja lá da Dinamarca, aí lasca. Mas essa cerveja daqui pra mim é água, então eu gosto de um bom vinho. Tem um bom queijo lá, tem um bom peixe, adoro um tambaqui que vem do Amazonas e tudo. Às vezes já vem dos viveiros aí, mas não são tão bons. Mas um bom pastel de feira tem lá, vai vendo, né? Então tem tudo isso num lugar que não é tão grande, o Mercado Municipal da Penha. Então tem também árvores pra você comprar, plantas, isso e tudo. E frutas, maravilhosas, eu sou muito frutífero, né? Se é a palavra certa, é frutífero mesmo? Eu não sou um pássaro, mas gosto de fruta pra caramba, né? E lá tem das melhores, até frutas importadas chegam lá. Então, por essas e outras, eu adoro o Mercadão da Penha. O Mercado Municipal é maravilhoso. O Mercado Municipal é maravilhoso. E aí